Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Adivinha o personagem de Demon Slayer pela imagem bagunçada! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e fique até o final para descobrir sua pontuação. Agora bora para o jogo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, quantos você acertou? Conta pra mim nos comentários Pessoal, me mandem também nos comentários Sugestões e ideias para vídeos novos Já deixe seu like e se inscreve Para ver mais vídeos iguais a este E até a próxima